Bem amigos da Rede Globo, estamos ao vivo aqui de Lasanhas para uma corrida entre Caverna e Tomás. Qual será o resultado dessa disputa? Tem um outro telespectador que vai fazer jump, não vai participar da corrida. Tô de juízo. Arnaldo está de festa aqui. Arnaldo está de coelho. E aqui o cameraman aqui, só para registrar essa corridinha deles aqui. Vamos lá. Começa. Tomás está na frente. Sai com cinco cabeças na frente. Caverna vem atrás. E Tomás cai. Tomás caiu. E Caverna vai passar. Caverna vai passar. Caverna está na frente. Tomás vai de lado para roubar. Caverna está na frente. Tomás vai Tomás vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, os dois estão limparadinhos. Briga boa, acontecendo. Ai, merda. Vou tentar tirar a câmera aqui do braço, mas tá ruim. E vamos continuar a corrida. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.